O negócio é o seguinte, pessoal. Como eu disse para vocês antes, a minha ideia era que esse nosso congresso fosse experiencial. E uma das coisas que eu acho que vocês falham, que vocês não chegam a perceber, talvez porque vocês vejam o judaísmo assim como hobbista, que você está falando de judaísmo de livro, é que o judeu, que é seu judeu, em geral, a maior conexão que ele tem com o judaísmo não é religiosa. É cultural, é com as festas, é com a culinária. E há certas coisas que eu totalmente acredito que a pessoa come, é muito mais quando você está no mundo de um imigrante, você come não porque necessariamente são bons, mas porque te lembra dos teus avós. Por exemplo, na época de Natal, lá nos Estados Unidos, por exemplo, meu amigo meu, também, não é incomum que eles comem um negócio que se chama ludafesco. Ludafesco é uma porcaria de um peixe asqueroso, podre, que eles colocam em cal, aí depois quando você prepara, se limpa, se cozinha e fica gelatinoso. Eu acho que o tipo de bacaré é uma coisa asquerosa, né? Mas eles, eu nunca comi falar, todo mundo esquece que é ludafesco, mas eles comem porque é tradicional, né? Acho que, e o que é comida tradicional? É o que está disponível no lugar onde você vem. Então, eu decidi que vocês deveriam, vou dar para vocês toda uma explicação sobre a comida judaica, não toda, né? Mas, questão da comida judaica e tem algumas coisas para provar. Então, a primeira coisa é o seguinte, uma coisa interessante sobre a culinária judaica, que ela não é... Então, vocês dizem, ah, a comida é kasher. A comida não é kasher, se tem certas maneiras de cozinhar, ou certas maneiras de índice. Não, o que tem é, os judeus estiverem em vários lugares do mundo, se houver uma comida que, ela se adequa dentro das regras da Torá, o que pode, né? O bicho é desse jeito, daquele jeito, tem escama, tem isso, né? Então, pode. E aí, os judeus vão cozinhar de qualquer jeito. Então, você fala, por exemplo, de comida judia, é difícil, né? Comida judia, comida judia, você fala de, comida judia, acho que é nazi, e judeus, hoje está ficando muito chique nos Estados Unidos procurar receitas de lugares exóticos, né? Então, comida judia, eu trouxe uma revista aí, a Gassa, tem as meninas judias da Índia, né? Na verdade, comida hindu, feita de uma maneira judaica, né? O que sim existe para falar nisso, pelo menos na Europa, se você viaja hoje para o interior, Polônia, na Slováquia, na Sinovênia, não é incomum, o que aconteceu, você vai num restaurante, isso sim é curioso, é assim, você vê um restaurante que tinha peixe, frango, carne, e tinha assim, peixe com arroz, peixe com batata, peixe com... e peixe a judaica. Depois, frango, frango, arroz, vamos lá, frango a judaica, a judaica. Aí, foi, pode... Foi o mesmo exame, foi o Ano Novo, eu estava em Tabor, na Cachéca, aí a gente comia o tal do frango a judaica, o que que era? Aí chega o prato, o prato era, peito frango bom, um monte de vegetal, e bacon, um pedaço do porco, tudo, 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 sério? É, aí, aí eu fiquei nessa minha pesca, aí eu escrevi para um dos meus professores, perguntando, eu tomei até uma foto, eu falei, o que que é isso? Ele falou assim, o porco por cima, tudo tem na Europa Oriental, tudo tem porco, mas, os vegetais, pensa no Rambá, o que que ele quis dizer? Na Idade Média, os judeus eram os únicos que comiam vegetais na Europa, porque eles tinham os escritos do Rambá, o Rambá dizia que era saudável comer vegetal, porque a dieta das pessoas era, sobretudo, pão, pão, porque esse progresso é um pouco para valer, não é? Porque se pão comer, pão, quando você bateu assim no rol, a gente acaba no hospital, é interessante, porque se você se for a pensar, chega aqui, Heraldo, chega aqui, mas ele é alérgico para comer, não para ver, é o negócio é o seguinte, nós temos uma, uma data que claramente ocorre, você tem Natal e Hanukkah, começa o mesmo dia, muitas vezes você tem, Hanukkah, Natal começa no meio de Hanukkah, mas os dois começam no mesmo dia, é inusual, e se você põe a pensar sobre Hanukkah, dizer, ó, eu tinha um iPhone, a bateria tinha que durar um dia, durou oito dias, a bateria tinha que durar um dia, na verdade, dura meio dia, mas se ao invés de durar um dia, durou oito dias, isso é motivo lá para fazer festa? É imbecil, acho que na verdade, Hanukkah é a festa, na qual nós chegamos para afirmar, a nossa cultura, e claramente, pelo menos nos Estados Unidos, há uma guerra, por assim dizer, entre Hanukkah e o Natal, no sentido que, acho que talvez os judeus achem, que você tem que competir com os cristãos, porque você acha que os cristãos estão, eles estão passando bem, eles estão sendo um tempo maravilhoso, a gente tem uma festa imbecil, né, e eu acho que o contrário, acho que se existe uma guerra, nós já ganhamos, nós ganhamos por vários motivos, nos Estados Unidos, todas as músicas, todos os que vocês conhecem, de Natal, foram criadas por judeus, papai noel no Brasil, eu também, eu ia chegar lá, papai noel, isso aqui é a vejinha, na última semana, é o comercial do shopping, vira a poeira, daqui o rei do papai noel, o rei do papai noel, o cartão de visita dele, papai noel, eu espero que vocês não, o policia, que eu não acho que não vai ser positivo, mas é um menino que cresceu comigo, na verdade, a maioria dos papais noel, que ele circula, são outros meninos que cresceram comigo, quem mais tem tempo livre, no dia 24, 25, para andar passeando, se não, é um menino da tribo, eu inclusive, eu me reuni com eles, dia 26, quando eu vou voar daqui, eu vou passar a palavra, porque o Alisson faz uma festa enorme, para todos os papais noel, para comemorar o Natal, no fim da temporada, eu estou indo lá, e eu acho, o Natal que ele ganhou, o Natal, mas eu acho assim, que é interessante, porque eu espero, não precisa ter que repetir isso, que eu vou dizer agora, mas, me incomoda, uma grande pergunta, aqui ela não existe mais, nos Estados Unidos ela existe muito, o judeu pode ter árvore de Natal? E é interessante, porque eu diria o seguinte, vamos começar, se você casou com um judeu, se você é casado com um judeu, um judeu, com resta dúvida, você tem que honrar aquela pessoa, deixar eles terem o que eles querem, porém, porque é a festa dele, tem direito a ter, deu ótimo, porém, eu diria também, tem mais outra coisa, a árvore de Natal, não tem nada a ver com Jesus, ou seja, ela é uma árvore, na época do ano aqui, no hemisfério norte, então os dias são mais escuros, fica mais escuro, você procura trazer, uma árvore que fica sempre verde, em inglês, o Pinheiro chama Evergreen, sempre verde, é a coisa que você não entende, que você mora, em um lugar onde sempre é verde, onde eu moro também, agora não é verde, mas o Pinheiro é sempre verde, você traz sempre verde para casa, o Papai Noel, eu diria que não só ele não é cristão, ele é antítese, do cristiano, nós vemos no mundo, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que os cristãos fossem mais cristãos, que eles entendessem, que o que o Natal vem a representar, é, Deus ama tanto a humanidade, que ele dá para a humanidade, um presente, em Jesus, e portanto, o Natal deveria ser uma ocasião, para dar, ou como diria a Bruna Sofistinha, para distribuir, mas, porque agora eu estou muito interessado nisso, porque eu vi o documentário, nunca sabia o que era, mas eu vi o documentário no Netflix, então, né, então, mas o Natal deve ser uma ocasião, para dar, e o que o Natal está se transformando, cada vez mais, no mundo inteiro, é uma ocasião, quer dizer, o dar, é representado por Jesus, e se o Natal fosse sobre Jesus, sobre o presérbio, não sei o que, seria somente anti-judaico, mas, na minha opinião, apropriado, o que o Natal está virando, é a festa, não de Jesus, mas de Papai Noel, Papai Noel representa exatamente o oposto, Papai Noel representa, o receber, o Papai Noel dá para mim, né, né, ele, 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 na verdade, é o, eu diria, que Papai Noel, sequestrou, talvez até matou Jesus, no Natal, então, né, exatamente, quando, quando Papai Noel entra em cena, Jesus, está em fora, então, e, por sorte, eu só sou rabino, eu já não tenho problema suficiente, e se eu fosse pastor, eu entrei muito mais do tempo, porque, né, Papai Noel matou Jesus, tá, finalmente, e falando sobre as suas comidas, né, essas comidas típicas da terra, dos meus ancestrais, eu, eu cresci no Brasil, e, na minha casa, todo ano, eu tinha panetone, por um motivo simples, meu pai comprava panetone, sidra, para dar para os empregados, aí, sobrava e trazia para casa, então, aí, eu tinha, aí, eu falei, quando eu tinha alguma coisa para amedinizar, o gosto do alinque, aí, eu falei, e, na minha opinião, quando você faz alguma, alguma coisa que você vai fazer, vale a pena fazer obsessivamente, então, tem cinco panetone, e mais bolacha, da mãe da Branca Belinda, é isso aí.